Agora a gente vai conhecer a história de um paratleta campeão do jiu-jitsu que superou uma deficiência congênita na perna esquerda e faz bonito no esporte. A próxima competição é o Grand Land da modalidade que acontece em março, em Londres. Estou aqui para contar um pouco da minha história nessa carreira de atleta que tenho há 20 anos de lutas, de guerras, de vitórias e de derrotas. Esse é o Alex Taveira, de 32 anos, morador do bairro Alvorada e faixa preta em jiu-jitsu. Na casa dele, a prova do sucesso, as diversas medalhas conquistadas em vários campeonatos. No total, são 10 títulos. A paixão pelo esporte começou aos 11 anos de idade, a partir de uma simples partida de futebol. Bateu curiosidade. Aí foi quando eu fui visitar a academia que ele treinava, que era do Márcio Pontes, na Nova União. Quem dava aula do horário das crianças era o professor Lúcio e eu entrei na turma do professor Lúcio. Mas em meio a um caminho cheio de títulos e vitórias, o lutador também enfrentou momentos de dificuldades e preconceitos. Ele sofre de uma deficiência congênita na perna direita. Mesmo assim, jamais pensou em desistir. Fazer uma preparação gasta muito, aí no final o cara vai dizer, pô, tu não tem passagem, tu é o trabalho todo jogado fora. Isso, tipo, 2018 pra mim foi o ano que eu pensei que ia bombar, atrasou tudo. O estímulo para continuar no esporte também vem do apoio da família. O atleta tem dois filhos e foi criado pela avó desde que tinha um ano de idade. Inteligente, foi uma pessoa que gostou de esporte, brincar de bola com os colegas e aí apareceu o jiu-jitsu, foi também e até hoje ele vive nessa vida do jiu-jitsu. É aqui no tatame que o Alex mostra toda a sua habilidade e esquece todo tipo de problema. O objetivo é competir no Grandes Lã em Londres e de lá seguir para o Mundial de Abu Dhabi. E com tantos títulos, parece que esse agora em março também está garantido. Alex é dono de um currículo invejável. São títulos nacionais e internacionais. É até difícil não se inspirar na história de vida desse vencedor dos tatames, que mesmo em meio às adversidades, não desistiu de fazer o que mais gosta. Falar do Alex é... não tem mil palavras pra falar, né? Tudo que ele fez no esporte, que ele vem fazendo ainda, apesar da dificuldade que ele tem na deficiência. E ele é um cara que te fazia pra todo mundo aqui na academia, é um cara que motiva todo mundo. Vai campeão! O mundo te espera e o Amazonas torce para que venham mais conquistas. Uma amazonense de 10 anos conquistou a medalha de ouro em um campeonato mundial de robótica em Londres, na Inglaterra. Projetos nessa área da ciência têm ajudado as crianças a desenvolver o interesse pela tecnologia no estado. O projeto existe há um ano e já colheu muitos frutos. A aluna Ketlyn Sabrina, de 10 anos, por exemplo, conquistou uma vaga para participar de uma competição internacional robótica em Londres. E subiu no lugar mais alto do pódio. Foi muito legal. Gostei muito de estudo indo pra Londres. Lá é uma cidade muito bonita. Todas as pessoas são muito educadas. Eu imaginei que isso pudesse não ser feliz. E eu tô muito feliz. O projeto idealizado por Tiago surpreendeu. Nós submetemos seis projetos e todos eles são incríveis. São criações próprias dos alunos. E um deles teve destaque internacional, que foi o Boyabit. Chegou aí pra Londres pra conhecer cinco outros alunos que também venceram esse campeonato mundial. Mas os demais projetos têm participado em outros eventos aqui em Manaus pra mostrar e pra incentivar outras crianças. Outros alunos também se destacam. Isaac Levy, de apenas nove anos, conta sobre o semáforo inteligente criado por ele mesmo. Ele ajuda o deficiente visual a atravessar a rua, pra ele não ter perigo e reduzir o número de acidentes com deficientes visuais. Agora, essa turminha trabalha em novos projetos que aliam tecnologia à preservação do meio ambiente. Essa garotada dá show, né? O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, voltou a abrir as portas do Bosque da Ciência pra visitação. O local estava em recesso desde o fim do ano passado. É uma opção de lazer pra quem ainda está de férias e não deixa de ser uma atividade escolar extracurricular pra quem já começou a estudar. Esta é a segunda vez que Dona Graciema vinha a Manaus. A carioca gostou tanto da cidade que resolveu dar de presente de aniversário à irmã um passeio no Bosque da Ciência. Eu amei esse lugar, entendeu? Aí eu peguei e convidei ela pra ela vir e ela aceitou. E Graciette adorou o presente. Valeu a pena, Regis? Valeu pra mandar pro Rio. Rio de Janeiro! Mas elas não são as únicas a curtir um dia em meio à natureza. Nesse período do ano, o Bosque recebe muito mais turistas de várias partes do país e até mesmo do outro lado do mundo. O que desperta atenção no local é a fauna e a flora. Cristina trouxe a família inteira para apreciar as belezas naturais do lugar. Já tinha uma amiga que é da região e hoje ela ligou pra mim e falou, vamos conhecer a fauna da Amazônia e eu tô apaixonada. Tô encantada com o peixe boi que eu ainda não tinha conhecido, eu não conhecia. Quem vem ao Bosque da Ciência encontra de tudo. Desde artesanato feito com sementes regionais até árvores centenárias. E vez ou outra o visitante é até surpreendido por um bichinho ou outro que passa pela trilha. Com a reforma da Casa da Ciência, exposições como a vida do seringueiro foi realocada para a Casa de Madeira. Outra mudança aconteceu aqui no Chapéu de Palha, que recebeu mais itens da fauna aquática amazônica. São peixes bois, tartarugas e esse universo aquático é o que mais chama a atenção, principalmente da criançada. Com tantos atrativos assim, vale a pena o passeio que mostra bem o cotidiano do Amazônida. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma boa tarde pra você. Até a próxima!